Vou contar a minha história que foi na vida um tempo Eu fui muito malandro e meu nome era José Foi aquela noite quando Maria me mandou matar Eu trepei hortas e janelas no alto da favela pra poder escapar Eu me roubei aquele dinheiro de aquela dama de um cabareiro Agora sua banda me busca se o dinheiro não aparecer Muerto eu vou aparecer Damião, Damião, Onilu, Vara, Vara Vou contar a minha história que foi na vida um tempo Eu fui muito malandro e meu nome era José Foi aquela noite quando Maria me mandou matar Eu trepei hortas e janelas no alto da favela pra poder escapar Eu me roubo aquele dinheiro daquela dama de um cabareiro Agora sua banda me busca se o dinheiro não aparecer Muerto eu vou aparecer Você, você nunca vi um malandro ser enganhado por uma mulher Você, você nunca vi um malandro ser enganhado por uma mulher Eu pacto com a cadeira, a segurança para de fazer Essa mulher foi astuta, pacto com o ciber e o inferno foi morrer Você, você subiu no alto que algo vai acontecer Você, você subiu no alto que algo vai acontecer Você, você nunca vi um malandro ser enganhado por uma mulher Você, você nunca vi um malandro ser enganhado por uma mulher Você, você nunca vi um malandro ser enganhado por uma mulher Você, você nunca vi um malandro ser enganhado por uma mulher Você, você nunca vi um malandro ser enganhado por uma mulher Você, você nunca vi um malandro ser enganhado por uma mulher Você, você nunca vi um malandro ser enganhado por uma mulher Você, você nunca vi um malandro ser enganhado por uma mulher Você, você nunca vi um malandro ser enganhado por uma mulher Você, você nunca vi um malandro ser enganhado por uma mulher Você, você nunca vi um malandro ser enganhado por uma mulher Você, você nunca vi um malandro ser enganhado por uma mulher José, você, nunca vi um malandro ser enganado por uma mulher Eu vou contar na minha história, que foi na vida inteira Eu fui muito malandro, e meu nome era José Foi aquela noite, quando Maria me mandou matar Eu trepei, portas e chanelas, no alto da favela, pra poder escapar Eu me roubo aquele dinheiro, e aquela dama do cavaleiro Agora sua banda me busca, seu dinheiro não aparecer, morto foi aparecer Aí eu pactei com cabeira, mas segurança para Deus fazer Essa mulher foi assuta, pactou com Lúcifer, ali o inferno foi morrer Você, você, nunca vi um malandro ser enganado por uma mulher Triste jornal da manhã, quando José morto apareceu A banda encontrou seu corpo, e aquele dinheiro segue sem aparecer A banda encontrou seu corpo, e aquele dinheiro segue sem aparecer A banda encontrou seu corpo, e aquele dinheiro segue sem aparecer A CIDADE NO BRASIL